Item 2, processo 48.516.37.2014.12. Avaliação da possibilidade de postergação da data de liquidação financeira do mercado de curto prazo da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, referente à contabilização do mês de fevereiro de 2014. Diretor relator, doutor André Capetone. Em 2 de abril de 2014, foi publicado o Decreto 8.221, que dispõe sobre a criação da conta no ambiente regulado, a conta CR e das outras providências. E pela nota técnica nº 34, Superintendência de Mercado, avaliou a possibilidade de postergação da liquidação no mercado de curto prazo da CCE, referente à contabilização de fevereiro de 2014, de maneira a possibilitar a implementação das operações previstas no Decreto 8.221. É o relatório. Procuradoria. Que trata-se, na verdade, do exercício da competência da ANEL do artigo 3º, inciso 14 da Lei nº 9427. E, de alguma maneira, é uma decorrência também da operação prevista pelo Decreto 8.221, que foi submetida a uma proposta de regulação no item anterior da pauta. Entende, portanto, a Procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. E, senhores diretores, eu passo a leitura a partir do parágrafo 9, pois, nos anteriores, eu faço as reflexões que já fiz no voto que acabei de ler. Então, para permitir a máxima eficiência da política pública que foi introduzida pelo Decreto 8.221, que seria essa possibilidade de aporte de recursos via financiamento para as distribuidoras, a SEM recomendou a alteração na data de liquidação financeira do mercado de curto prazo, referente à contabilização de fevereiro de 2014. Não se ignora a excepcionalidade dessa medida, que irá, evidentemente, afetar os agentes credores no mercado de curto prazo, notadamente as geradoras de fonte térmica que possuem, dentre outros, os compromissos de pagamento de combustível utilizado na geração de energia elétrica. Não obstante, deve-se reconhecer que a área técnica tem razão ao apontar que a manutenção da data de liquidação poderia gerar uma inadimplência generalizada, dadas as dificuldades financeiras das distribuidoras associadas à elevada exposição desses agentes, ou seja, os distribuidores, ao preço da liquidação de diferença, que hoje está no patamar mais elevado, ou seja, R$ 822,83. Então, por considerar a possibilidade de inadimplência elevada e generalizada, a ser, de toda forma, rateada entre os agentes credores no mercado de curto prazo, bem como a recomendação da SEM, entende-se que deve-se, sim, postergar a liquidação do mercado de curto prazo, de fevereiro de 2014, para 28 e 29 de abril de 2014, momento no qual, consoante informações do mercado, da CCE, os recursos estarão disponíveis, os recursos oriundos desses bancos, que estarão disponíveis na conta CR, para repasse às distribuidoras, para cobrir, então, a exposição involuntária. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.16.37.2014, dígito 12, voto por determinar a CCE, que prorrogue para 28 e 29 de abril de 2014, a liquidação do mercado de curto prazo, referente ao mês de fevereiro de 2014. E aqui, temos que dar um comando, uma orientação para a SEM, que como estamos prorrogando para 28 e 29 de abril a liquidação, ou seja, segunda e terça, a SEM editou essa semana um despacho prorrogando o aporte de garantias. Então, que se oriente a SEM também a fazer novo despacho, que prorrogue o aporte dessas garantias, para o momento imediatamente anterior à liquidação. Então, seria uma sexta-feira, dia 25 de abril. É o voto. Em discussão, aqui, como também tem a ver com o item anterior, eu já havia comentado, a doutora André também menciona, é uma decorrência, né? Claro que a liquidação tem que ser deslocada para a data que seja compatível com a cronologia que está desenhada para a liberação dos recursos. E essa data, dado os passos que ainda têm que ser dados na própria ANEL e na CCE, e os próprios instituições financeiras, está sinalizado para essa data aqui. E aí nós incluiríamos, então, essa orientação, né, doutor André, para postergar o deposto das garantias, que é uma decorrência do deslocamento da liquidação. Ok? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por determinar a CCE a postergação para os dias 28 e 29 de abril de 2014 da liquidação do mercado de curto prazo, referente à contabilização de competência de fevereiro de 2014. E também por orientar a CCE que reflita essa decisão lá em termos do deslocamento do deposto da garantia por parte das distribuidoras. Não é isso? Bem, sendo esse o último item da pauta, a encerrada essa segunda reunião pública extraordinária. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado.